Me parece que sempre que você quer produzir peças, alguma porcentagem sempre sai com algum defeito. E aí você fica selecionando peça, ou às vezes você não sabe que a peça foi com defeito, chega no seu cliente, ele reprova o lote todo, manda você contratar uma empresa terceira pra ir lá fazer seleção na planta dele, e isso gera custo, gera desgaste com o seu cliente, é muito complicado. Foi pra isso que inventaram o Pocayoke. O Pocayoke foi inventado na década de 60 por Shingyo Shingo, da Toyota, e se trata de um sistema à prova de erro. Você vai entender qual é o problema que a peça está apresentando, e você vai criar uma forma, um método ou um dispositivo que não vai permitir que esse erro exista, ou que não vai permitir que esse erro vá adiante. Pocayoke vem do japonês, Pocayoke quer dizer erro, e Oque quer dizer a prova de. Então a prova de erro, o Pocayoke. Então a ideia é você conhecer o problema, baseado nesse problema, você começa a entender a causa raiz dele, e você vai criar alguma maneira dele não ocorrer mais. Então você pode criar no seu processo de produção, na sua máquina, algum sistema que, a partir do momento que você colocou aquele sistema, o erro não ocorra mais. Ou você pode colocar algum dispositivo que a peça obrigatoriamente tenha que passar por ele, e se aquela peça sair com alguma não conformidade, esse dispositivo vai identificar e vai travar essa peça, vai destruir a peça, enfim. Você pode atuar na ocorrência ou na detecção. Lembrando que o importante é você não ter o problema no seu cliente. Então tanto faz onde você vai atacar, mas você como empresário, ou como um representante da empresa que você trabalha, você vai procurar sim para atacar na ocorrência. Porque se você ataca na detecção, o problema continua ocorrendo. Você está destruindo peça, mas o problema continua ocorrendo. Então você está fabricando peça ruim, você está perdendo dinheiro. Sempre foque na ocorrência. Quando você perceber que não dá mais para ter ideias para atacar na ocorrência, para o problema não ocorrer, aí você parte para a detecção. Então você levanta as mãos para o alto e fala, ah, realmente não dá, esse problema vai acontecer, não tem nada que eu posso fazer. Às vezes até tem alguma coisa que eu possa fazer, mas vai custar muito caro, não vale a pena. Então a gente convive com esse problema. O importante então é que o problema não chegue no seu cliente. Então você coloca algum sistema à prova de erro para identificar o problema e segregar o problema, não permitir que ele vá para frente. Dentro da ideia do Pocayouque, a gente tem alguns métodos distintos. A gente pode utilizar até em conjunto. Um desses métodos é o método de advertência. Então seria, por exemplo, no momento de fabricação, o dispositivo identificou o problema, ele vai soltar uma luz vermelha ou vai fazer um barulho. Ele vai fazer alguma coisa que vai advertir, olha, temos um problema. Então você imagina o seguinte, você tem uma fabricação de uma peça que tem um furo, um diâmetro. E esse furo é controlado por um sensor. Então tem várias peças passando numa esteira e esse sensor vai lendo o diâmetro de cada um dos furos dessas peças. De repente ele identificou uma peça que está com o diâmetro fora. Então ele pode soltar um alarme, parar a linha de produção, soltar um alarme, soltar luzes, uma luz vermelha. De maneira que o processo fique travado, o operador perceba que aconteceu alguma coisa e aí vem um responsável pela linha, vai verificar qual é a peça que foi identificada como monoconforme, segregá-la e a linha pode continuar andando. Outro método que também é muito utilizado no Pocayoke é o método de controle. E ele se divide, por exemplo, em método de controle de contato. Ou seja, em um dado momento da produção de um determinado produto, ele vai ter uma interface com alguma contrapessa ou ele vai ter montabilidade com algum componente. Então, como você pode ver aqui do lado, a gente tem um caso em que você tem dois produtos que em um determinado momento no processo eles vão montar e ele tem um encaixe perfeito. Aí você tem um outro produto que tem um outro desenho e não dá o encaixe perfeito. Então, na hora que for ter o contato, ele não vai montar. O próprio desenho do produto, o próprio design da peça não permite que o erro ocorra. Ou seja, uma peça não vai montar na outra, então a montabilidade não vai ocorrer, o problema não vai ocorrer. Então, a própria concepção da peça já é um Pocayoke. Existe também o Pocayoke método de controle por etapas. Então, você imagina um processo produtivo, você tem várias peças numa esteira e essas peças têm que chegar em determinada condição até um determinado ponto. Se ela chegar em uma outra posição, por exemplo, vai dar problema. Ela pode ser montada errada, ela pode não ser montada e causar um transtorno no processo. Então, nesse caso, a gente utiliza um Pocayoke por etapas. Um método de controle por etapas. No processo, a peça que não está na posição correta ou na condição correta vai ser expulsa dessa esteira e não vai chegar lá na frente e não vai causar o problema. Aqui você pode ver também um caso, um tipo de peça que ela tem um formato distinto e uma das peças, por algum motivo, está de cabeça para baixo. Quando ela chegar lá na frente, tem um portalzinho, um pórtico, que vai identificar que essa peça não está na posição correta. Aí vem um dispositivo e expulsa a peça dessa esteira. De forma que ela não vai chegar no final dessa esteira e não vai causar transtornos na linha de produção. Um outro conceito de Pocayoke é o método de controle de conjunto. Imagina, por exemplo, que você tem um processo em que o operador vai montar várias peças num produto e ele tem o risco de montar a peça errada. Imagine vários anéis O-rings em diferentes diâmetros que vão ser colocados em determinados pontos de uma peça. Então é muito arriscado a pessoa colocar o O-rings no lugar errado. Então, para isso, a gente usa esse método de controle por conjunto. Então você imagina que o operador tem a peça na sua frente e tem um monte de gavetinha. Automaticamente vai abrir a gavetinha que possui os O-rings que ele vai usar no momento. Então ele pega o O-ring de uma determinada gavetinha, coloca, o sensor sentiu que ele pegou o O-ring, ele fecha essa gavetinha e abre a próxima. De forma que ele vai colocar os anéis O-rings na sequência correta. Isso impede que ele fique lá com aquele monte de peça para montar e se perca. E acabe montando peça errada e vai um Frankenstein lá para frente, todo errado, todo torto. Bom, esses são os principais tipos de pocaiouquê. Agora a gente vai entrar dentro de alguns conceitos que estão juntos do pocaiouquê para que a gente possa ter uma noção mais completa como é uma sistemática de pocaiouquê dentro de uma fábrica. Um dos conceitos muito comuns em pocaiouquês é a boca de lobo. O que é uma boca de lobo? Na verdade, trata-se de uma caixa ou um recipiente onde vai ser depositado as peças não conforme. Você imagina lá, como eu falei, um determinado processo produtivo. A peça identificada pelo sistema ou pelo sensor como uma peça não conforme e ela vai ser expulsa desse processo produtivo. Ela vai para onde? Ela não pode ficar em qualquer lugar porque qualquer pessoa dentro da fábrica pode pegar essa peça, olhar, de repente, sem maldade nenhuma, vai colocar de volta, acaba colocando na esteira de novo e ela vai para frente. E aí a peça ruim foi identificada, mas mesmo assim chegou no cliente. Então ela tem que ir para algum lugar onde ninguém tem acesso a ela. E aí entra a boca de lobo. Então, de repente, a peça é expulsa do processo e cai num buraco onde ela vai para essa boca de lobo. É um recipiente. Esse recipiente tem que ser fundo o suficiente para a peça cair lá dentro e ninguém tem acesso, ninguém conseguir colocar a mão. Ele tem que ser travado, fechado. E uma única pessoa ou um grupo de pessoas designados tem acesso a essa boca de lobo. Tem a chave que possa abrir e retirar as peças de lá para poder fazer a verificação. O ideal é ter uma pessoa responsável. Assim, se de repente uma peça foi identificada como não conforme, contabilizada, na hora que você abre e não está mais lá, essa pessoa é a responsável por isso. Se você tem mais de um responsável, aí a coisa começa a ficar no ar. Quem foi que perdeu a peça? Quem foi que deixou a peça passar lá para frente? Então tem que ter uma pessoa por turno para que fique responsável pela boca de lobo. Também é importante que seja uma pessoa que não esteja vinculada ao processo. Geralmente o processo está com a engenharia de processo ou o pessoal da produção. A boca de lobo e a chave dela tem que ficar com alguém da qualidade, por exemplo. Você não pode dar as galinhas para o lobo cuidar. Boca de lobo, lobo cuidando do galinho. Nem sempre você vai necessitar de uma boca de lobo. Alguns pokaiukes, como eu falei, destroem a peça durante o processo produtivo de forma que ela fica descaracterizada e aí, lógico, ela não vai para frente e mesmo que for, vai estar bem visível que ela não vai dar montabilidade, né? Enfim. Mas o ideal é ter sempre um lugar para segregar. Outro conceito importante são as peças coelho. O que é uma peça coelho? Você tem uma amostra de uma peça boa e uma amostra de uma peça ruim para testar o seu pokaiukes e ver se ele está funcionando corretamente. Então, antes de iniciar a produção, você pega a peça boa e coloca e ele tem que deixar ela passar. Aí, depois, você pega a peça ruim e coloca e ele tem que reprovar essa peça. A partir do momento que você fez isso, você validou o seu pokaiukes e ele pode ser utilizado no seu processo produtivo. Então, as peças coelhos nada mais são do que duas peças. Uma ruim, você coloca ela para rodar antes de começar a produção. Validou, você pode produzir utilizando o seu pokaiukes. Faz o registro de que você fez o teste e a cada turno você realiza o teste com as peças coelho. Então, peça coelho é isso.